Eu me sinto feliz, tudo deu que eu consegui Eu vou você ganhando mais, depois só você gostei A legal e a praia, eu sinto que eu vou nascer Eu vou lá de legal, eu vou a vida normal Eu me sinto feliz, tudo deu que eu consegui Eu vou você ganhando mais, depois só você gostei Eu me sinto feliz, tudo deu que eu consegui Eu me sinto feliz, tudo deu que eu consegui Eu me sinto feliz, tudo deu que eu consegui Eu me sinto feliz, tudo deu que eu consegui Eu me sinto feliz, tudo deu que eu consegui Eu me sinto feliz, tudo deu que eu consegui Eu me sinto feliz, tudo deu que eu consegui Eu me sinto feliz, tudo deu que eu consegui Eu me sinto feliz, tudo deu que eu consegui Eu me sinto feliz, tudo deu que eu consegui Eu me sinto feliz, tudo deu que eu consegui Eu me sinto feliz, tudo deu que eu consegui Eu me sinto feliz, tudo deu que eu consegui É uma vitória